E aí pessoal, tudo bem? Caio na área trazendo mais um vídeo pro canal E galera, é o seguinte, antes do vídeo de começar, já vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo E também se inscrever no canal, mano, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, já se inscreve Bom galera, eu tô começando esse vídeo muito cedo pra vocês Eu acho que eu nunca comecei um vídeo tão cedo aqui no canal, mano Porque hoje sai o novo iPhone 11, velho E ano passado eu filmei, indo pegar o novo iPhone lá com vocês, né, e tal Que era o XS Max, e hoje não vai ser diferente Eu tô acordando muito cedo, porque hoje eu vou precisar pegar mais aparelhos Então eu vou ter que ir cedo, mano, pra tentar conseguir mais iPhones, né Porque, acho que vocês já sabem, mas todo ano quando lança um iPhone na Apple Sempre tem muita gente pra poder pegar nas filas, velho Então a gente tá tentando ir mais cedo pra conseguir uma vaga pra pegar o aparelho, entendeu Então, o meu amigo Tiago, que já apareceu com o canal várias vezes Que foi até o Brasil, ele tá de volta agora Ele já tá lá na fila, guardando o lugar pra gente E a gente tá chegando lá, ok Vamos tentar pegar o aparelho aí, os iPhones Tem que pegar três iPhones 11, velho Eu não sei se vai dar certo, mas vamos ver Ele me disse que já tinha gente acampando, tipo assim Três da manhã lá, ok Agora são quatro e pouco, acho que são quatro e meia Então, ai caramba, vai fechar Quase passaram o sinal vermelho Mas enfim, galera, já são quatro e meia A gente tem que chegar lá um pouco antes das cinco Porque as cinco da manhã é o horário que vai começar Vai abrir, tipo assim, pra todo mundo, entendeu Eles já vão poder abrir as fotos da época O pessoal entrar, enfim Então, a gente tem que conseguir pegar esses três aparelhos, ok Assim que eu pegar esses três aparelhos Eu volto pra casa Eu vou abrir o meu e eu vou mostrar pra vocês um pouco do iPhone 11 Como é que tá Enfim, eu vou dar um overview, assim, do aparelho pra vocês Tem muita gente querendo saber como é que funciona o iPhone 11 O que é que mudou Eu vou mostrar pra vocês Então agora a gente já tá a seis minutos do shopping E assim que chegar lá, já volto com vocês E mostro o tanto de gente que vai ter lá na fila E aí, meu parceiro, guardou nosso lotal aí? Já tamo lá, já tamo na fila já Caraca, velho, tem muita gente, mano Já tem mais de setenta pessoas na fila Caraca, você acredita que... Eu esqueci o que a Tânia me mora daqui Tô tendo que gravar no celular, velho Mano, tem uma lamba ali, você vê? Tem uma lamba amarela, mano, eu vi o que eu tinha visto Caraca, velho Mano, eu vou parar ali, velho Vou parar ali Vou parar do lado dela? É, não, eu vou parar ali perto Acho que do lado dela Eu não paro do lado de cá, meu carro tá ali Tá, beleza, então Caraca, velho, tem muita gente já, Thiago Tem muita gente Eu coloquei nossos três nomes na lista lá, já Já, beleza Galera Tô gravando no celular, velho Esqueci o cartão de memória da câmera Cara Mas enfim Desculpa, a cara de sono aí também, velho Cara amassada, tá ligado? Parece que acabou de... Mas enfim, vamos parar aqui, velho Mano, e essa cara de sono aí, velho? Mano, é só você pra fazer no SKX Caraca, velho Pra comprar iPhone, mano Tipo Não, tô estacionamento aqui todo É só de pessoal que vai comprar iPhone, né? A fila tá ali, tá A fila tá bem grande Mano, vambora então Tá ali, não sei se a galera consegue ver Mas ali já tem muita gente, ó Acho que cinco já abre, né? Cinco horas da manhã Eu pensei que seria mais gente Que tipo assim, estaria lotado Porque eu vejo Eu vejo na internet que a galera tipo acampa, tá ligado? Mas enfim, vamos lá Por causa que é Miami e tal Acho que é mais de boa, né? A gente não tá em Miami, Miami lá na cidade Acho que lá vai ser pior Mas tinha gente uma hora da manhã Que eu passei aqui Tinha gente uma hora da manhã Tinha gente já, né? É, vamos lá Vamos ver como é que tá E a sua lambuzinha que tá aqui também Caraca, velho Tipo, sei lá Um amarelo, um verde, né? Sei lá É amarelo, isso Mas é bonita essa cor Opa, galera Tô com o Vitor aqui E aí, Vitor Tudo bem, meu irmão? Tranquilo? Cara, eu tava falando da lambo ali, velho E nem sabia que era sua Se fosse uma lama amarela Vênis É que coisa que é? Amarelo ou verde, velho? Cara, é amarelo aquilo ali É bem diferente, né? Eu tô ligado, né? Tipo, é uma cor assim que chama atenção, tá ligado? É, é galardo Você acompanha o canal? Sim Faz tempo já? Eu gosto muito de carro, né, cara? O tempo todo tô acompanhando aí suas trocas aí Pô, velho Tá hora, mano Vamos então junto aí Daqui a pouco tá abrindo, né? Sim Daqui a umas 3 horas ainda Demora um pouquinho É, caramba, velho Mas pelo menos a gente já tá aqui na frente Assim da galera Pra poder Ah, boa, enfim, mano E aí, galera? É Vamos pegar uma esponhosa Pelo menos, mano A gente chegou Chegou a cidade já pra guardar, né? Já Que ela é tão grande, porra Bom, começou a andar aqui Mano, a gente não tem onde não, velho É tipo, pessoal andando, tá ligado? É, é só chegar e ir, mano Ó Você corre aqui? Eu vou proibar Mano, caramba, velho É aí, sei lá Será que a pessoa chega na gente e não tem mais, mano? Você tem muita parede, né? Não brinca não que eu não peguei o meu na pré-venda Cara, tem gente dormindo aqui, velho Eu não consegui comprar o meu na pré-venda, mano Eu vou precisar disso daqui Caramba, você vai pegar o iPhone pra mim, mano Porque tô ligado que, tipo assim Eles estão limitando por pessoas Você sabe, né? Eu vou pegar um pra mim E o que der pra pegar mais Aí eu vou pegar pra você Então, bora E aquela nova loja ali É a grandona da Apple Só bora, vamos Véi, a gente conseguiu Ser os últimos da fila aqui, velho Não, sério A gente conseguiu ser os últimos da fila Os últimos serão os primeiros Eu espero que seja isso mesmo, meu amigo Mano, aquilo ali é um... Caraca, o cara vai lá em cima e... É, mano, eu não sei Mas a gente tá aqui atrás, galera Galera, eu tava falando aqui com uma, velho Tem que gostar muito, velho De Apple pra vim Tem que ser muito fã de Apple pra vim Uma hora dessa aqui Eu não vou comprar, né? Tô aqui de... De fazer... Só pra acompanhar Mano, eu tenho que gostar muito de Apple, mano Porque, velho Caraca, velho É incrível, né, mano? Tipo assim Olha o poder que os caras tem, velho É um celular Ele faz as pessoas, tipo Vim cedo pra cá Consegue movimentar muita gente Muita, mano A gente é os otários, velho A gente todo mundo... Mano, é incrível Pode lançar, tipo assim Mil iPhones Pode lançar um novo daqui a dois meses E o Caio vai tá aqui, certeza É, eu vou tá aqui, certeza Meu parceiro Você trouxe isso aqui pra mim? Com certeza, né? Caraca, valeu, irmão Calma aí Caraca, tá trovando de quente, velho Tá, pegar o açúcar aqui O açúcar? Você pegou... Não, né? Eu acredito Você pegou um strawberry açaí pra você E não trouxe pra mim, viu, parceiro? Vé, você só me deu 15 dólares, mano 15 dólares não dá pra comprar Um café de strawberry açaí Isso aqui deu 15 dólares Eu peguei dois remitinhos ainda Quer um? Eu quero Aí eu gostei Ele comprou uma Pringles, ó É, achei que ele comprou isso, velho Ó, aqui, ó Pringles Ó, filha da mãe Peraí lá Sabe o que eu tinha achado ali, cara? Peraí, tchau Como é que os caras tem essa coisa no shopping, velho? Como é que os caras tem essa coisa no shopping? É arte, né, mano? Os caras botam ali Mano, eu não entendo, velho Aquele ali é o Thiago Aquele ali o Luan E aquele ali sou eu, ó Tudo bem Vamos embora pra filha A gente vai pegar lá, né? Ó, galera Já estamos entrando aqui Vamos finalmente pegar Depois de 3, 4 horas de espera, velho E a gente lá com fome A gente teve tudo no Starbucks Mas depois de 3, 4 horas de espera A gente vai realmente pegar agora aqui Galera, já saímos dali, velho Caramba Não, segura aqui Tem que segurar aqui, velho Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo de deixar cair Mas olha só É, uma coisa a gente já pode notar de diferença, né? A caixa é preta E tem mais câmera ali também Isso aqui parece... Sabe o que eles caras estavam zoando? É um fogão Isso aqui parece um fogão, velho Olha só Três bocas, né? Não vai passar fome mais O tempo que a gente ficou na fila A gente vai fazer comida mesmo Justamente Galera, já tô aqui com o iPhone, mano O iPhone 11 É, a gente na verdade Ia pegar mais dois iPhones, né? Que eu ia pegar Só que ela falou que tinha que fazer uma reserva Porque não tá dando pra pegar agora Eu já fiz É, já fiz Que horas é que tu tem que voltar? Das 11h às 11h30 Então tu vai voltar esse horário, né? É Eu não, tu, né? Eu vou ficar em casa dormindo Ah, com certeza Eu acordei cedo Quem vai pegar o meu? Eu não vou voltar aqui também Eu tô acordando desde ontem Vai ficar sem, então Nossa, velho Choveu E aqui já vai ficar tudo sujo Bora entrar Vamos entrar, vamos entrar Vocês vão O que tu vai fazer? Tu vai pra casa? Não sei Tem que voltar 11h pra cá Caraca, volta 11h O Luan também vai voltar 11h Mano, olha isso, velho Eu particularmente, mano Gostei dessa caixa preta, velho Da caixa? Gostei foi do celular, velho Tu gostou? É, não, claro Do celular Galera, olha isso, velho Olha isso, essa câmera aqui Mano, vamos pra casa Pra gente abrir Qual a inovação Qual a inovação dessas câmeras, velho? Mano, essa câmera aqui Eu vou até mostrar pra galera Tipo assim Ela vai ter uma abertura maior, tá ligado? Uma abertura maior A gente vai poder tirar Tipo assim, uma foto Com um espaço maior Vai ficar muito toque Já não basta eles terem inventado 10 com duas Agora eles foram Vamos botar mais uma Mais uma Mais uma Pra dizer assim Ah, mudou Ah, não mudou Entendeu? Tipo assim Mas acho que a carcaça é a mesma, né? É, acho que a carcaça é a mesma Então galera, é o seguinte Já estou aqui em casa, né? Já voltei pra minha câmera normal aqui Porque gravar pelo celular, mano É só em casa de emergência mesmo Porque não gosto Eu não curto Mas enfim Eu já tô em casa E agora eu vou fazer o unboxing pra vocês Do iPhone 11, né? iPhone 11 Pro Max Eu sempre confundo porque tem um Eu tinha pego o iPhone XS Max Tal Então tipo, sempre é um nome assim Sabe, grande Então é o iPhone 11 Pro Max, ok? Eu vou fazer o unboxing pra vocês Eu vou falar o que que eu achei assim Inicialmente do celular O que que eu gostei O que que eu não gostei Vou falar pra vocês a minha opinião, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora Agora a gente tá só ajeitando aqui, ó Botando essa parada aqui E eu já volto com vocês Então vamos lá Então galera Já estamos aqui Com o novo iPhone O iPhone 11 Pro Max, tá? Eu vou tirar aqui do plástico pra vocês Nossa, isso aqui é muito bom, né? Vai tirar tipo uma coisa nova do plástico Olha só Calma aí, deixa eu virar Esse plástico aqui E tá aqui O que eu peguei Foi a versão 256, tá bom? 256 GB Deixa eu abrir aqui, mano Olha só Bora ver o que que eles mudaram Se eles mudaram, né? Alguma coisa aqui no início Do que vem aqui em cima Vamos ver Ó Não, já veio com o telefone Eu acho que é a mesma coisa Que os outros, né? Já vem com o celular Em cima Mas, cara Eu gostei Eu gostei desse Dessa cor assim Porque Esse aqui É o XS Max que eu tinha Ele era meio que Um Um brilhoso E esse aqui Ele é meio que um fosco Entendeu? Os dois As duas cores estão bonitas, galera Mas esse aqui, por exemplo Ó Não sei se vocês conseguem ver Ela fica com marca de mão, ó Essas marcas de mão aqui Esse aqui já não vai ficar Por conta de ser fosco, entendeu? Mas Eu gostei Dessa Dessa tonalidade De creme, né? Dessa cor aqui Eu vou deixar o celular aqui Um pouco do lado Vamos focar No que vem dentro aqui Que essa novidade aqui Também é muito show Aqui é sempre o que vem Acho que os adesivos, né? Deixa eu ver aqui Os papéis O adesivo da Apple aqui e tal Vou guardar Bonitinho aqui E aqui É a novidade É a novidade Que muita gente A gente tava querendo saber Que é o outro tipo De carregador, ok? Eu quero até checar Quantos... Qual é a carga desse aqui? Não tem como eu ver Deixa eu ver Esse aqui ele é... Não, não tem como eu ver Acho que tem como eu ver na caixinha É, mas enfim Esse aqui A Apple tá dizendo que ela vai carregar mais rápido, tá? E a entrada é tipo C É a mesma entrada do Macbook, ok? Essa entrada aqui, ó É a mesma entrada do Macbook Ou seja, vai dar pra gente carregar o iPhone com o carregador do Macbook Eu não sei se isso é aconselhável fazer Mas que vai dar, dá pra fazer Aqui é o fone, né? Fone normal Todos que todos vêm Todo iPhone vem E tá aqui o cabo O cabo já vem com essa nova entrada, ok? Deixa eu ver Aqui, deixa eu tirar Tô com a impressão de que é... Não, é o mesmo tamanho É o mesmo tamanho o cabo Mas tá aqui, ó Já é uma entrada tipo C Ok? Ó Mano, eu gostei Eu gostei de ser essa entrada É a entrada mais nova, né? Então não tem nem o que falar Mas dentro da caixa, galera É basicamente isso Outro detalhe que eu esqueci de falar pra vocês quando eu abri É que a caixa tá vindo preta agora, tá? Antes nos outros iPhones Era o iPhone aqui e a caixa totalmente branca Mas agora tá vindo preta Olha só Eu gostei Eu não vou dizer que ficou feio, sabe? Ficou diferente, eu gostei Agora vamos focar aqui, ó Deixa eu botar tudo isso aqui pro lado Vamos focar aqui no celular, ok? Vou botar até o meu antigo aqui Pra gente fazer alguns comparativos Mas tá aqui, ó Tirar esse plástico também Vamos aí Proveio de ser urgente uma capinha, né? Uma capinha Tem que ter, cara Tem que ter uma capa Mano, que gostoso de pegar, velho Que gostoso de pegar Tipo, aqui É idêntico aqui Não muda Mas Aqui na parte de trás É liso Sei lá É diferente de pegar É diferente Eu gostei Mas vamos Vamos colocar aqui Deixa eu ligar ele Caramba, mano Muito bonito, hein? Ó A lateral É idêntica Tá? Lateral idêntica Aqui em cima Idêntica Não muda nada Vai mudar A tonalidade das cores E a câmera Ok Olá Como estás? Eu vou configurar aqui Tudinho E aí eu já volto com vocês Bom, galera Já coloquei minhas informações De conta aqui E Nessa parte Você pode selecionar Se você quer O celular Numa aparência Mais dark Ou numa Mais branca, né? Eu gosto de branca Então vou escolher esse aqui É Ainda tá terminando De fazer a configuração Agora ele tá restaurando Todas as minhas coisas Do iCloud Acho que vai demorar Deixa eu ver Quanto tempo vai dar Nossa, acho que vai dar muito tempo Tem muita coisa Então vamos pro corte de novo Pronto, galera É Depois de um tempo aí, né? Coloquei todas as minhas informações Agora ele tá baixando aqui Os aplicativos que eu tinha No meu outro iPhone Ok Mas Eu quero logo mostrar pra vocês A coisa que eu tô mais Ansioso pra mostrar Tá? Que é a câmera A novidade Na verdade O porquê De ter três câmeras, né? Vocês vão ver agora O porquê disso É Aqui é o normal Tá bom Que a gente tem Então o objeto é aqui O 1 Você tem a opção de colocar O 2 Que é mais perto E você tem a opção de colocar O 3 O 3 que na verdade é 0.5 É meio, né? E fica tipo muito longe Entendeu? Ó Tudo que você vê Fica na verdade mais longe Então Esse é o motivo Porquê tem três câmeras agora No iPhone Tá bom? É por isso Eu particularmente gostei bastante Tá? Porque quando você vai fazer Uma selfie Que tem muita gente E tal Você pode colocar Essa quantidade de zoom aqui E vai pegar todo mundo Entendeu? Eu acho que fica melhor Então realmente Essa inovação aqui Eu gostei Quanto a qualidade da câmera Eu não acho que tenha mudado tanto Pra mim é a mesma coisa Comparado ao que tinha antes E deixa eu ver aqui O slow motion Acho que vai ter slow motion Até na frente agora Na câmera da frente Mas enfim A câmera que A parte da câmera Que eu queria mostrar pra vocês Era isso Vou sair aqui Mudou também Alguns Os layouts De alguns aplicativos Como esse aqui O Find My iPhone Mas caramba Galera Olha quanto aplicativo Eu tenho Mano Olha isso Vai demorar tipo Uma eternidade Pra baixar Tem tipo coisa aqui Que eu nem uso É muita coisa Muita coisa mesmo Eu acho que no mais é isso Eu queria Tipo mostrar O celular Em si pra vocês Os acessórios Que vem nele Ok Esse acessório aqui E realmente mostrar O que Eu tava ansioso Que era a câmera Tá? Porque o resto Não tem muita coisa diferente Ele vai carregar mais rápido Mas também Ele vai ter mais tempo Aí de bateria Tá bom Pra gente usar Eu ainda não mexi Todo nele Pra saber se tem Outra coisa Sei lá Nova Aqui pra mostrar pra vocês Mas eu acho Que o que tinha pra mostrar Era isso aqui Vou diminuir aqui Um Um pouco aqui O que tinha pra mostrar Eu acho que era isso Galera Acho que não tenha Mais tanta outra coisa Aqui Mas Eu vou falar agora O que que eu achei Na verdade Assim Se teve muita diferença Desse iPhone Pra esse aqui Não teve quase nada De diferença Em relação A cor E tal Tudinho O que mudou Foi por conta Que uma É Fosca E a outra Que era brilhosa Ok Mas tipo assim O celular É basicamente A mesma coisa A mesma carcaça Tá bom A mesma Mesma coloração Aqui do lado E também A câmera mudou Mas Cara Não tem muita diferença Não Tá Não tem muita diferença Deixa eu ver aqui Vou botar um novo carro aqui Ah tá A entrada aqui Ela é normal Que nem dos outros iPhones Tá Dessa aqui é normal Só que a de saída A de saída Que é a tipo C Que é essa que eu tava mostrando pra vocês Ó A tipo C Justamente Mas a de entrada aqui é normal Mas é isso mano Eu acho que no mais é isso O tamanho da tela Eu peguei o XS Max Que é o mesmo tamanho Dessa aqui O mesmo tamanho Então Isso aí não tem diferença Mas eu acho que no mais é isso galera E outra coisa também É o A logo da Da Apple né Nesse aqui A gente tem a logo aqui em cima E nesse aqui A logo é no meio Eu não gostei disso E eu também não gostei Por conta de De ser meio apagado Meio transparente Tá vendo Aqui ela é um É mais escura Tipo um vidrinho aqui Então eu achei top Dessa maneira aqui Que era desse iPhone Essa aqui eu não curti muito Tá bom Mas no mais é isso Velho Eu acho que Que eu mais peguei esse iPhone mesmo Pra também Trazer conteúdo pra vocês E também pra ficar atualizado Né Eu sou um fanboy da Apple Eu curto muito os produtos Da Apple em geral Então Eu basicamente peguei também Por causa disso Mas falar que eu peguei Porque tem uma novidade Muito sensacional Que mudou Revolucionou Isso aí não tem Ok Não tem É Sim Claro Você que tem a oportunidade E a possibilidade De pegar um iPhone desse É Porque você gosta E porque você quer experimentar Ok Mas você dizer que Tipo assim Nossa Eu preciso pegar Porque mudou isso Não mudou muita coisa Tá Você que tem Esse iPhone aqui Que era o antes Ou até mesmo O X Velho Não tem necessidade De mudar Ok No mais é isso Eu vou colocar aqui Na caixa Esse fone aqui dele Calma aí Deixa eu abrir aqui Vou colocar na frente Esse fone E eu vou colocar aqui Também Esse papel aqui Eu sempre guardo Caixa de iPhone Galera Todo iPhone Eu guardo caixa Eu tenho esse Eu tenho o do meu outro O meu antes Do Esse último Então Todo iPhone Eu guardo a caixa Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu indo lá na Apple Pra buscar O novo iPhone 11 Que saiu Eu espero que vocês Tenham gostado Eu quis fazer Uma mini review Só pra galera Que não está podendo Ver pessoalmente Agora Ver um pouco Do iPhone Como é que ele é O que mudou O que não mudou E também De dar um pouco A minha opinião O que eu achei Sobre o telefone Então Eu gostei demais Eu vou pedir Que se você gostou Desse vídeo Você deixa seu like Aqui embaixo Porque Mano Teve muita coisa Que eu não Não gravei Assim Porque demorou Bastante Galera Demorou bastante Teve uma hora Que começou a chover Lá E a gente Estava todo mundo Fora Eles não Não tinham Liberado A entrada Pra loja Então a gente Teve que pegar Um pouco de chuva Foi cansativo Mas pra vocês Eu fiz os cortes Só mostrei as partes Necessárias Então parece que foi Tudo muito rápido Mas não foi Demorou umas 3, 4 horas Até eu finalmente Poder entrar na loja E pegar o celular E lá quando eu entrei na loja Eu nem pude gravar Pra vocês tanto Porque mano Os caras estavam tipo assim Falando pra você entrar Perguntando qual iPhone Que você queria E já você pagava E já saia Entendeu Então você não tinha nem Tanta opção De ficar lá Querendo sabe Olhar as coisas Nem tava tanto Porque tinha muita gente Então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero Como eu já disse Que vocês tenham gostado aí Se você gostou Deixar seu like aqui embaixo Comentar também No campo de comentários O que você achou Desse novo iPhone E é isso Obrigado a todos Que assistiram Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus